Mais um itemzinho lá, pra botar na Maroc, né? Consegui achar um com cola pra botar em cima do painel. Então, acho que vai ficar legal. Olha aqui o micro SD, né? Que eu comprei. Eu falei pra vocês, ó, que criam todo preto, né? Pra quando colocar no painel, ficar mais discreto. Então, é esse aqui. Muito bacana, né? Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui com esse cartão, que ele não tá reconhecendo, ó, esse aqui. Talvez seja a formatação dele. Eu vou ter que dar uma olhada nisso. Uma missão aí pra Maroc. É levar o pessoal ali no médico, né? Sabe o que eu vou fazer, galera? Como aquele cartão lá de memória não tá funcionando na Maroc, e eu não consegui formatar ele também, eu tenho a impressão que aconteceu algum problema. Algum defeito, saca? Com aquele cartão da Multilaze, né? Como o do Fox tá funcionando, e o Fox é um carro que eu uso muito menos, né? Então, eu vou pegar o dele e vou pôr ali na Maroc, né? Aí, ó. Tá funcionando bonitinho, né? Vou retirar ele daqui e colocar na Maroc. Porque lá eu vou precisar mais, né? Eu vou usar mais o carro. Ih, cara, agora não quer sair. Vixe, mano. Moiou, hein? Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui mesmo, né? Já que tá funcionando, né? Que merda. Eu comprei dois da Multilaze, né? Por causa da cor. E comprei um da Sandisk, né? Vou pôr o da Sandisk aqui, que tava na Brasília. A gente faz o teste. Ele é meio feio, né? Porque ele tá ficando aparecendo, mas... É melhor aparecer e funcionar, né? Do que o outro. E como diz minha mãe, só tem boniteza, né? Tá bonito, mas não funciona, cara. É melhor ser feio e funcionar, hein? Vamos ver se funciona também, né? Pera aí. Vamos botar ele aqui. Pronto, já era. Tá funcionando. Fica meio feio, fica. Mas, pelo menos, funciona, né? O acessóriozinho que tava faltando por aqui, né? Pra poder viajar aí com uma maneira melhor, né? Agora que tá saindo o sol. Eu comprei ele no Mercado Livre e vou instalar agora. É do Batman. Isso aqui pode parecer apenas um suporte de celular, né? Mas o que ele tem de especial é essa cola aqui, ó. Com essa cola, eu posso colocá-lo em cima do painel, como eu fiz com o Jeep, né? Pra não colocar no vidro. Que é uma coisa que a gente não pode fazer, é colocar no vidro ali que ele pode delaminar, né? Por causa da blindagem. Confesso que não me agrada muito esse formato aqui de Batman. Eu nem gosto muito do Batman. Gosto mais do Homem de Ferro. Mas foi a única opção que eu encontrei com cola, né? Falei que foi no Mercado Livre. Na verdade, não. Isso aqui eu comprei numa loja física, né? Desses quiosques que tem em mercado, né? Por quê? Porque se eu comprasse online, eu não saberia direito o formato e tudo mais dele, né? Então, acabei indo lá, olhando, vendo, né? E optando por esse daqui. Eu vou primeiro ver um local aqui, né? Onde ficaria legal de colocar. Provavelmente aqui, assim, né? Acho que fica em uma posição bacana. Vou até fazer um teste. Acho que aqui vai ser uma boa posição. Que não vai pegar aqui na GoPro quando a gente vai fazendo meus time-lapse na estrada, né? Fica bacana de enxergar também. Eu vejo aqui que isso aqui não vai me deixar muito feliz, não. Porque ele é meio... A qualidade dele deixa bastante a desejar. Mas o visual vai ser mais ou menos esse. Essa é a posição, né? Provavelmente eu vou ter que comprar outro em breve. Porque, olha só. Ele solta muito fácil o celular, ó. Quer ver? Isso aqui, ó. É capaz que quando eu passar num buraco, é capaz que o celular caia, ó. Tá vendo? Ele é de baixa qualidade, como essas coisas às vezes tem esse problema, né? Aquele que eu comprei pro Renegade eu dei muita sorte, que ele é bem legal. Já esse aqui, ó. Já esse aqui, eu não sei não, viu? Ó. Até agora não caiu, né? Vamos ver. Passar aqui um paninho, né? Com álcool. Pra dar uma limpada, né? Pra ele aderir bem. Aí aqui, ó. Olha só que legal, né? A gente tira essa parte plástica. É uma cola que ele tem aqui, ó. Isso aqui é bom também. Não só se o seu carro for blindado. Se for blindado, isso aqui é indispensável, né? Mas se o seu carro não for blindado, você quiser colocar ele no vidro, ele também é bom. Que aí vai evitar desse negócio aqui cair, né? Então, vamos lá. Vamos pôr ele aqui. Ele parece que cola bem mesmo. Apertar essa... Esse negócio aqui, ó. Parece que a cola é boa. Vamos ver, né? Aquele do Renegade é excelente. Só que a superfície do Renegade lá é mais favorável. Essa aqui, eu não sei se tá com isso tudo, não. Sei lá, hein? Eu tô achando que ele não tá colando bem. Eu vou ter que deixar ele secar aí um tempo, né? E vamos ver como é que ele vai se comportar aí, conforme a gente for andando. Bom, ali não deu certo. Porque já soltou. Então, eu optei por colocá-lo aqui, tá vendo só? Aqui também não é ideal, porque tem essas ranhuras, né? Mas, acho que vai acabar ficando melhor do que lá. E aqui no meio também não é uma posição ruim pra se largar, né? É, no campo de visão não é ideal que ele tá ficando muito pra lá. O ideal seria se ele estivesse dentro do meu campo de visão. Vou ter que ficar tirando o olho pra olhar, né? Mas, acho que não consigo nada melhor que isso. Só se eu colocar ele mais pra cá. Ó, você vê que aqui ele já aderiu, ó. Já aderiu bem, hein? Nossa, não vou nem tirar não, já que ele ficou firme, hein? Agora, essa questão aqui, ele realmente não segura tão bem, não. É, aqui, ó. Tá vendo como ele solta fácil, ó. É, produto de baixa qualidade, né? Então, se você vir um desses por aí, você já sabe que não é lá essas coisas, né? Mas, vamos ver. Vou fazendo o teste e vou contando pra vocês aqui. Por fora, ele ficou descrepo, né? Ficou uma coisa muito chamativa, não. Muito embora na cidade mesmo, não. Amo com o celular ali, né? Porque o cara pode tentar quebrar o vidro, né? Mas, se ele não consiga, ele acaba rachando. Mas, pra estrada, acho que ficou aí uma nota 7. Você já vê a dificuldade na hora de colocar o celular aqui, ó. Ele não... Tá vendo, ó? Ele meio que não sei do lado, velho. É, produto de baixa qualidade. Esse que é o problema, né? Ó. Você pôr o celular aqui. Pôr o celular. Olha como ele treme também, igual uma vara seca, velho. Puta merda. Outro trocinho ruim isso aqui, viu? Olha. Treme demais, mano. Imagina ficar andando, você passando no buraco e ele... Ó. Já soltou o celular, tá vendo? Olha. Nossa, isso aqui é uma porcaria, velho. Se você estiver pensando em comprar esse negócio aqui do Batman, não compre que, olha... Em breve eu vou trocar, porque eu não gosto nem um pouco desse visual dele. Achei muito... Foi que é o único que tinha cola, né? Entre eu andar com isso aí um tempo e ficar sem possibilidade de pôr o celular, acho que isso aí ficou melhor, né? Mas não é aquele produto, assim, que eu fiquei 100% satisfeito, não. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri